Olá, a paz do Senhor! Seja muito bem-vindo ao ADEC News. Aqui você irá acompanhar um giro de notícias das igrejas Assembleia de Deus Caratinga, que hoje está espalhada por diversas cidades, dentro e fora de nosso estado. A ADEC Matipol promoveu neste último ano de semana, dias 27 e 28 de agosto, o aniversário do Senhor de oração Livre dos Vales, dois dias de muito mover de Deus, onde tivemos um batismo com o Espírito Santo e sete vidas se renderam a Cristo. O mês de agosto foi marcada por diversas programações voltadas para a nossa juventude. No sábado, dia 6 de agosto, a juventude por PF, da ADEC Dom Cavate, promoveu o Lobo Zão, uma noite marcada pelo mover de Deus. Sem dúvidas foi um tempo especial de adoração, aprendizado, fortalecimento e comunhão. Baseado no tema, seu filho, a juventude xalão da ADEC São Cândido, promoveu entre os dias 4 e 7 de agosto, seu tradicional congresso de jovens. Durante os quatro dias de festividade, contou com a participação de diversos convidados, que ministraram o coração dos presentes. A programação também incluiu palestras para a juventude, além de passeadas pelas ruas da cidade. O Senhor manifestou sua presença de forma sobrenatural, através de se mover espiritual. E o resultado? Cinco vidas se renderam ao altar e ainda duas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso! Também, nos dias 12 e 13 deste mês de agosto, a juventude de alcance da ADEC Corrego dos Cruz, promoveu a conferência Coenomia. Louvor, adoração e mover do Espírito Santo marcaram as duas noites deste evento, onde nossa juventude esteve reunida celebrando a Deus. E fechando essa agenda de programações que aconteceram durante o mês de agosto em nossas ADECs, o Ministério Teos e toda ADEC Vaja Alegre viveram dias de derramamento na presença de Deus. Durante a realização do Congresso Desperto, que aconteceu entre os dias 18 e 21 deste mês de agosto, nesses quatro dias de evento, nove vidas aceitaram Jesus Cristo. Como é precioso ver a juventude ser impactada por essa atmosfera sobrenatural de adoração. Ufa! Haja fôlego para acompanhar nossa juventude. Que Deus continue nos fortalecendo cada vez mais, mantendo aceso em nossos corações essa chama, para que a cada dia a mais possamos resgatar vidas para o reino de Deus. Em sessão ordinária e com plenário repleto, a Câmara Municipal de Caratinga, no dia 22 deste mês, prestou uma homenagem à nossa Igreja, a Assembleia de Deus Caratinga, por seu aniversário em 85 anos. E devido a compromissos eclesiásticos assumidos anteriormente, nosso pastor-presidente, Eliseu Elias Ferreira Coelho, foi representado pelo pastor Wellington Silveira, segundo vice-presidente, que transmitindo uma importante mensagem de nosso pastor-presidente, Evidenciou que a Igreja Assembleia de Deus Caratinga já se tornou um símbolo religioso de grande importância, não apenas para a nossa cidade, mas também para o nosso estado de Minas Gerais, e por que não dizer, para todo o nosso país. Já é hora de nossos representantes, eleitos pelo povo do qual fazemos parte, não apenas homenagear, mas também reconhecer que a nossa Igreja, bem como todas as demais igrejas deste país, tem sido instituições fundamentais e parceiras para o Brasil ainda melhor. O Estado brasileiro tem de mudar seus conceitos e preconceitos com a Igreja, tratá-la de forma diferente, porque ela é hoje o agente mais importante da sociedade, um agente moderador e um agente transformador em todos os sentidos. Agora pegue sua agenda, abra seu bloco de notas, porque para encerrar essa edição do ADEC News, nós teremos um anúncio importantíssimo do nosso pastor-presidente, Eliseu Coelho. Em 2 Cronicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e ensararei a sua terra. E é baseado nesta passagem bíblica que quero convidar você, meu irmão, que faz parte da Assembleia de Deus Caratinga, para juntos participarmos da semana de clamor pela nossa nação, família e igreja. O Senhor nos deu esse direcionamento. E por isso, nesta data, todos os nossos templos estarão abertos para que, em unidade, possamos orar a Deus por nossa família, por nossa igreja e por nosso país. Portanto, mobilize sua casa, seu departamento, sua igreja e convide seus amigos. E vamos juntos clamar aquele que é poderoso para responder as nossas orações. O texto de Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós cremos no poder da oração. De 26 a 30 de setembro de 2022, semana de clamor pela nação, família e igreja, em todas as nossas adeques. Que Deus em Cristo nos abençoe. Gostou desse giro de notícias? Quer ficar por dentro de todas as informações e novidades de nossa igreja? É muito simples. Siga nossas redes oficiais, YouTube, Instagram e Facebook. Assim você vai poder acompanhar de perto tudo o que Deus tem feito por nós e através de nós. Deus te abençoe. Ah, não se esqueça, você também faz parte dessa história.